Que a trincha do fim se faz notória E continua na trajetória Tem que proceder Não há no mundo nem Quem possa condenar Alguém que a outra vida esconde a barra Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não me voltar Não tem que vencer assim Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem, mas tem que adorar Agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim Por favor Não ligue se acaso meu pronto rolai Vem, me deseja essa felicidade Vamos bater amizade Mas não me queira só por pena Vem, me cria mais problema Mas não me queira só por pena Vem, me cria mais problema O meu lugar O meu lugar É caminho de ameaça Atenção da até de manhã Uma dica em cada andar Cada andar O meu lugar É cercado de luz e suor Esperança no mundo Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar O meu lugar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje Má do cruz Cascadura mais Vou viajar Ah, viajar O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu momento Eu decidi dizer Joga aí Vai Quatro vezes Mais uma vez Quatro vezes Ai, meu lugar A saudade me faz me lembrar Dos amores que eu tive por lá Que é difícil esquecer Desse lugar É eterno no meu coração E as poetas Trazem inspiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar Quem não vim te amar é dançar Um amarelo, um terreiro, um perecer E ainda tem jogo Vamos voar Ah, meu lugar Tem mil portas pra gente dizer O difícil é só ter Entenderá Vem Padureira 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 E cada esquina O pacote no bar Vem Padureira A minha porteira Inteira e também São de lá Vem Padureira E no mercador Você pode comprar Com uma pechincha Você vai levar Comendo o meu sonho Vai ter que ensaiar